Olá meus amores, é a Renatinha aqui altamente online falando com vocês da nossa quinta, quinta edição do Arena Javier Thai Goiânia Goiás Renatinha está aqui com ele que lutou classe C, categoria 70 quilos, é o atleta da equipe Juventude Team desses caras Eles tem até doutor, é o doutor Carlão na cerda, olha só Meus amores, está aqui ele, é o Igor Sampaio Você pergunta para a Renatinha por que ele venceu esse combate, vamos passar o bastão para ele? Ele vai contar para você Igor, essa Renatinha e todo mundo que está aqui vendo você no Youtube, perguntar por que você venceu esse combate, o que você me diria, atleta? A nossa dedicação da equipe, sempre ouvindo os professores, a plateia também ajuda para caramba Os meus colegas de equipe vibrando, gritando lá fora o que é para fazer, meu córner conversando, todo o nosso trabalho duro foi o que levou a isso, essa vitória Beleza, córner, plateia, equipe, agora vamos puxar aquele câmbio, vamos para a terceira Renatinha agora quer saber o trampo técnico, o que foi que você fez, que você venceu esse combate, que teve algum divisor de águas no seu jogo, foi um clinch, foi um chute, foi mão, deixa eu te ouvir, vai Então eu percebi que ele estava ficando com a guarda muito baixa e o meu córner falou para eu trabalhar mais meu jab, meu direto, que a gente vive trabalhando lá fora E quando ele toncheasse, puxasse e meditei essa ajoelhada, que geralmente eu ando ganhando as competições sempre com a joelhada, que é o meu ponto forte E aí foi que eu aproveitei, uma ajoelhada entrou certo, tirou todo o gás dele e aí ele acabou ficando assim Dançou, né? Rodou? Isso, isso Tudo bem, querido? Tudo ótimo, graças a Deus E aí, deixa a Renatinha saber o que você achou desse trampo? Esse trampo foi o que a gente tem feito lá na nossa academia, é o que a gente sempre faz com nossos atletas, a gente trabalha gás, trabalha sempre jab direto, chute Então a gente vai trabalhando muito neles, isso aí, isso que faz a gente ganhar essas lutas, é arroz com feijão Arroz com feijão E principalmente com esse cara aqui, que ele tem um joelho de aço, eu não sei o que ele tem nesse joelho não, que é poderoso Olha o joelho do cara Deixa a Renatinha saber, por falar em arroz com feijão, se tem camarão Doutor, é pro senhor Que isso, cara? É arroz com feijão mesmo? Ou tem camarão nesse trampo pra ter esse joelho de aço? Não, é camarão puro, né? Isso é muita dedicação, muito treino aí da equipe, né? E a força de vontade desse atleta aqui, a gente tá aí conseguindo colocar ele num degrau a mais, né? Agora Já subiu? Já subiu Só uma perguntinha pra esse coração, quem hoje merece essa vitória? Ah, toda a equipe, meus familiares que vieram, meus amigos lá fora, lá dentro Em especial a um amigo meu que tem muito tempo que eu não vejo, Vandeir Que acabou tosando com ele lá fora Olha só Ele até quase que emocionou, não é, atleta? Ah, é isso aí Sabadão vocês ganharam Bom de porrada vocês são Agora eu quero ver se vocês são bons de pulmão Põe moral no canal do YouTube Falando o nome dessa equipe Um, dois e fui Juventude Team Atchum Fui, meus amores